Oi gente, olha quem voltou, eu. Oi gente, boa noite, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo na paz, Senhor, hein? Posso ouvir um amém, Jesus? Bom gente, comigo tá tudo bem, graças a Deus, né? Deus tá conosco, né? Bom gente, né? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, né? Nesse canal abençoado pelo Senhor, amém, igreja? Posso ouvir um amém, Jesus? Bom gente, né? No vídeo de hoje, né? Já é a noite aqui, já são oito horas da noite, né? Aí eu cheguei do trabalho hoje, as crianças falaram, mãe, faz a jantinha especial, mãe, grava um canal, faz, mãe? Eu falei, ai meu Deus, tô cansada, mas aí como eu amo estar com vocês, e eu tenho certeza que vocês amam estar comigo, né, gente? Não ama? Comenta aí, amo estar com você, hein? Aí eu falei, vamos lá, né? Vamos lá. Então, gente, aqui estamos, né? Mais um vídeo abençoado aí pra mim, pra você e pra todos nós, né? Nesse canal. Gente, né? Hoje eu vou gravar com vocês um pouquinho nessa ajuda. Bom gente, se você é novo aqui no canal, se inscreve no canal, se estão no rumo e inscrito, tenho fé em Deus, que até final do ano não vão conseguir monetizar esse canal, né? Deixa o seu like aí pro YouTube ver que vocês estão gostando dos vídeos, é muito importante que você deixe o like, assim o YouTube entende que vocês estão gostando do nosso conteúdo, tá bom? Segue o meu Instagram também, né? Estamos lá direto, né? Vamos lá conversar um bocadinho. Segue aí, né? E é isso, assiste o vídeo todo, gente. Queria pedir muito vocês pra assistir os vídeos todo, né? Pra nos ajudar a bater as 4 mil horas de vídeo, que é muita hora, mas não vão conseguir, que tudo é possível. Fique aí que crê, né? Então, eu queria pedir, né? Vocês assistirem os vídeos todinho, tá bom? Pra nós conseguir bater nossas 4 mil horas. Amém, Jesus? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bora pro nosso vídeo. Bom, gente, já coloquei, já fez, já vou cozinhar. Agora vamos lavar o arroz. Bom, gente, já vou cozinhar. Bom, gente, já vou cozinhar. Vamos lá. 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 Tchau. Eu escolhi a batata, mano. Quando a gente foi no mercadinho, a gente foi escolher a batata e eu não sabia quanto que era 4 reais não. A gente ficou assim, por que 4 reais de batata? Eu não vim. É 4. É 4 batata? Ela falou que não era. Ela falou que não era não. Ela falou, a gente vai pesando. E você vai colocando, a gente vai pesando. Eu acho que ela deve ser diferente. 4 e 10. Meu Deus, 8 batatas e viria 10. O que era? A batata tá caro. 5 batatas, 4 reais. 4 e 15, entendeu? Ela falou que passou ainda. Eu falei, pode deixar por aí. Tô desafiando. Não tá nervosa não, né, mãe? Então? Eu tô afirma azedo? Talvez. Mas eu não preciso chegar na minha mesa aí. Não tô chegando a uma. Não tô chegando a uma, não. Tô chegando a uma, não. Jogando corante nela. Tá bom? Não pode comer, não. Não pode comer, não. Jogar corante. Jogar corante. Ai, meu Deus... Jogar corante. Jogar corante. Jogar corante. Jogar corante. Tá bom. Teus pecados. Você foi doido. Delícia. Ai, Deus, tem jeito de comer. Mas não é bom ver tudo, não. É verdade. Vou pegar mais bonita. Tá bom, mamãe? Ei, tá bom, não. Eu não gosto, mas tá bom. Tô chegando a uma. Vamos lá, deixa eu finalizar o vídeo. Chega. Tô cansada. Olha o final do vídeo. Eu já tô quase deitando na mesa. Minha mãe tá guardando a roupa ali pra ela. Que essa mão já conduz. Cabeça conduz. Que que foi? Que que? Bom, gente. Esse foi o vídeo, né? Da nossa janta de hoje. Gostaram? Deixe o like. Gostamos. Deixe o like. Gostaram? Fala no vídeo novo. E comenta bastante aqui. Marcel, sossega. Gostaram? Começam essa ideia de vídeo. A gente vai bater mil e cem. Amém. Glória a Deus, né? Bom, gente. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Bom, gente, né? Segue aí no Instagram. Tá aparecendo aí, né? Pra nós conversar um pouquinho lá, né? Segue lá, te amo lá, né? É isso, gente, né? Espero que vocês tenham gostado. Essa é a minha família, né? Ri, brincadeira. Tem horas também que tem que falar sério. Tá bom? Gostaram da janta? Sim. Gostou? Gostou, Yel? Sim! Veja, até sem esperança pra falar. Porque... Eu tô falando sério. Meu Deus, tá doendo. Sem esperança. A gente tá falando. Olha, eu não faço não, Yel. Bom, gente. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Um beijo, um abraço para todos. Fiquem com Deus. Tchau!